Oi, meus filhos e meus lindos, tudo bem, meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal. Já deixa aí o seu like, se inscreve aqui embaixo se não for inscrito, vem acompanhar a nossa família. É, gente, se você não me segue lá no meu Instagram também, é aroba, será aquele oficial, vou deixar aqui na tela aparecendo pra vocês. Me siga lá porque eu sempre posto minha rotina lá do dia em tempo real. Gente, hoje a gente tá indo arrumar as malas pra viajar, vamos pra Caldas Nova, comemorar o aniversário do Ilker, gente. Então, vocês vão acompanhar aí uma viagem, família, vai ser muito bom. A gente vai pra Caldas Novas, né, lá é uma, pra quem não conhece, Caldas Novas, lá tem águas termais, né, águas quentinhas. Então, nesse frio, se lá tiver frio, não tem problema, todo mundo vai divertir. E aí a gente tá indo, a Eliette vai com nós, eu vou mostrar pra vocês, ela vai com nós, né, pra passear com nós e também pra me ajudar a olhar as crianças. Porque quatro crianças, num monte de, com certeza, ela vai estar lotada, né, porque mês, assim, de férias, né, e quatro crianças não é fácil cuidar, né. Então, aí a Eliette vai com nós pra ela ajudar a nós a olhar e também passear com nós. E é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho da nossa rotina aqui, tô aqui organizando as mãos e bora. Eliette aí. Oi, gente, bom dia. Eliette vai lá me ajudar, Eliette, também passear um pouco com nós. Isso aí. As crianças estão ali já acordadas, tipo, só pra vocês. Ó. As quatro crianças. Olha, eu tô pegando com o bolo todo pra ela. Fia, não é só pra você, ó. É pra todo mundo. Deixa a mamãe cobrir vocês. Ah, deita aí que eu vou cobrir vocês. Eu tenho que estar com o Pedro. Eu tenho que estar fazendo coisinha. Eu tenho que estar com o Pedro. Quer não? Quem tá animado pra poder ir pra Caldas Novas? Mamãe, você tá no aniversário dela? Do papai? Do papai. Eu. Tá animado? Muito. Eu. Eu vou arrumar as malas, gente. O Wilker já tá. Meu chapéu de praia. O João vai levar pra mim. Não, peraí, João. Eu vou só ler rapidinho. Vamos lá pra praia, pra curar as malas. Essa fleca vai? Não. Melhor? Melhor do melhor dos nossos. Não. Qual? Qual? Qual é o amor? Ficava na correria. Não saindo agora. É, te esqueço. Eu vou pedir pelo amor. Eu tô falando. Oi, príncipe. Eu vou abrir cedo. Eu falei príncipe. Eu preciso até respeitar. Tá animado pra fazer 30 anos? Eu nem tava lembrando disso. Tá animado? Já estudo. Já estudo. Tá com meu pé aí. Eu sou novinha. E respeito, tô colocado 20. Eu tava vendo os 30. Eu não pareço ter 26 anos, gente. Fala aí. Você parece ter 50. Votinho. 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 Quem parece ser mais aí, Eliane? Oi? Quem parece ser mais bem? Eu, que é claro. Não, eu também nem tanto, não. Você tá aí falando. Eu tenho cara de novinha, hein? Eu sei. Se eu falar que eu tenho 18 anos, passa. Não, você não passa não. Nós tá aí em julho? É. Dia 30 de julho? 28. 28. Você faz aniversário? É. Minha boa você não é muito bom. Você não é verdade que você tá aqui. Gente, ó, vamos parar aqui pra almoçar. Marizinha tá aqui com a mamãe. Ó. Oi, gente. Oi, gente. Você não tava comendo uva, não? Hã? Uva? Olha que delícia de almoço. Arrozinho, molho, batata. O que tá dando pras crianças, ó. Aí depois eu fico com as crianças e ele come. Aqui nas suas convidadas. Ó. O suco era pra ser meu, né? Solta, Maria. Solta. O suco era pra ser meu. Pedrinho, limpa a boca. Limpa a boca. Limpa a boca. Então, limpa a boca. Gente, quero mostrar pra vocês uma coisa. Olha aqui. Orenha da Maria. Como é que tá? Vira, vira. A orenha dela é assim. Tá assim. Então, acho que o que te pegou? Picou ela, não é no Rio. Não, não. É moquito. É moquito. Quem te pegou? Deixa eu ver, vira. Deixa eu ver. Como é bom? 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 Adoro. Não. Conta lá. Quem fez isso com você? Quem fez? Quem? Mosquitinho? Ah. Quer sair? Fez aquela tá. Tinha, a gente fez um peteado bem lindo, né? Gãozinho? 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 Ó, que lindo. Gente, já parou agora aqui pra lanchar. Estamos quase chegando. Ó, e tá frio, né? Tá um friozinho. Pode ser? Pode. Pode ser um café, por favor. Olha que legal essa mesa aqui, ó. Tem um monte de coisa antiga. Vou encontrar o seguidor aqui. Deixa eu mostrar. Olha ali, olha ali. Hã? Eu nunca assisti o meu cheiro. É um telefone antigo. Ó, você conheceu, ó. Não vou mexer não, né? Que vai queirando. Mas a máquina de mistura. Olha que legal. Ou som, ou rádio, antigamente. Sabe o que será que é isso aqui? Hum, não pode amar, não. É um relógio. Hã? É um relógio. Isso aqui eu não sei o que é. Isso aqui é um pé de passar. Máquina de costura. Contorno. Da TV. Ó, pega, passa. Põe a brasa aqui, ó, João. Põe a brasa aqui, aham. E passava a roupa assim, ó. E aí, gente. Ô. Legal. Tá doendo, filha? Gente. Não tem que descarar. Vamos fazer um tour, Aninha. Faz um tour. Faz um tour. O quê? Tour. O que é tour? Mostra cá, o apartamento. Gente, olha aqui, dá pra pé pra mim, ó. Fecha a porta. Olha, a geladeira aqui, tá tudo pronto. Não tem nada, é claro, né? Fecha a porta, olha aqui. Olha, prato, olha, mãe. Mostrei mais água, mais... Ó, gente. Ó. Quem quiser vim aqui, ó. Vem cá. Zé, vocês vão passar aqui pela sala. É meu quarto favorito, né? É lindo, né, Marinho? Ó, vai ter em grade, graças a Deus. Eu tenho. Ó lá, gente. Lembra a piscina que a gente ficou, Joãozinho? Não. Foi aí que a gente ficou. Ó, o povo, tudo, nada. Olha o Pedrinho. Eu não tô com o que o escorregador que você falou. Que foi esse, né? Ó, gente, o apartamento que a gente ficou daquela outra vez, vocês lembram? A gente ficou aqui de novo. Vou dar uma seguidora minha aqui, ó. Vou deixar pra vocês o contato dela aqui embaixo, pra quem quiser ligar. Porque ela é um amorzinho de pessoa. Não tem mesa, vem lá. Deixa eu te mostrar uma mesa mágica. Eu sei que a gente tem. Olha o link daqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver com você aqui. Ai, ai, ai. O que é a mamãe de TV? Uma mesa, é isso? Alô, Marinho. É uma mesa. Vem cá. É uma mesa mágica. O que é que fala? Essa casa é o quê? Uma mágica. Cuidado, Camarie. Papai, dá até pra mim, ó. Que é bom? É. Você lembra, Marinho? Você vem cá, você era pititica. Agora, agora, se eu pegar água, não precisa pegar, pedir vocês que eu olho. Eu vou lá embaixo. Vai muito, mas sabe? Eu vou ter sério. É na hora que eu olhei lá embaixo, eu me dei de tudo. Tudo, tudo mesmo. Assim, eu me dei das piscinas. Me dei de muita coisa. Nossa, eu tô muito feliz. Olha aí, fia. Prontos pra passear. As crianças estão aqui doidas pra eu poder ir pro clube, gente. Mas não compensa pagar pra entrar, sendo que é só agora, de noite. Não dá, não dá e não compensa. Mas eu tenho muita gente. Gente, o meu sonho é nadar sem boia. É? Olha que crianças lindas. Maria tá ali também. Olha aí. Luque. É pra passar o matão roso. Ai, Jesus. Aí, pronto. Tchau, vai ver. Que lindeza. Mostra lá. Vai no guspeio, quer dizer. Gostou? Gostou? Eeeeeee. Não, não, não. Pode fazer isso não, Maria. Bora? Depois a gente foi jantar aí, gente. Tô mostrando pra vocês. E olha que legal. Eu fui jantar com uma seguidora. Sim, gente. Ela me mandou mensagem no direct falando que queria me conhecer. E eu falei, vamos, amiga, marcar o jantar. E a gente foi jantar. Ela e a família dela, ó. Ela tem gêmeos. E foi muito legal. Temos aqui, gente, com um celeiro. Tava tendo muita música lá. Não tava dando pra gravar nada. Mas a gente foi jantar com uma seguidora. Uma seguidora mandou mensagem no direct, no meu Instagram. E a gente foi se encontrar hoje. Que isso? Tô doendo, filha. Não mexe, não. Vai ficar pior. Pedrinho, você vai cair. Senta. Senta lá, Pedrinho. Não pode. Olha, gente. Eu ia ficar brava. Pedro Miguel, não pode. Senta aí, bonitinho. Olha a cara de brilho dele. Pedro. Pedro. Não pode. Tem. Bom dia, gente. Bom dia, Maria. Maria? Bom dia. O que você tá comendo? Ai, não comecei queijo. Olha, gente. O que eu falava pra café, pra nós fazerem. Meu Deus, tem toque, tem queijo. Pão de queijo. Aqui tem, ó. Cozinha. Escalete. Pedro. Gente, dia. Que choca. Você é com feguiça. Ah, agora entendi. Não, Aninha. Pode não. Então, vamos ligar um pra outro. Oi? Oi, Aninha. Olha o que você tá. Tô aqui. Eu vi o que me asaí. Eu vi o que me asaí. Meu, que é longe. Nossa. Meu Deus. É longe. Ele me fez vir aqui. Ele falou ontem que era longe. Que era 10 andares. Sou louco. Deve mais pra cada andar. Nossa, é longe. Feito horrível. Nós saindo ali agora, gente. Comprar umas coisas. Viu que eu tô sem bermuda? Pra nadar. E eu vou comprar um... 162 degrau. Biquíni pra lá. 162 degrau. Ui, que me esperam. Sou de égua. Raparigo. Gente, chegamos aqui. Pode. Pode. Ó, eu comprei esse kitzinho aqui, ó, gente. Olha que gracinha. Que é uma sainha. E o biquíni. Aí eu vou colocar também uma bluzinha. Que eu comprei. E também ainda tem um vestido, ó. Bem bonitinho. Pra vocês. Gente, chegamos aqui no clube. As criança tá aqui perdida. Ó, o pedrinho tá ali. Esse aqui, gente. É o clube privê. A gente queria ter ido no... No hot park. Mas tava muito cheio. Vocês não tem noção não, gente. Muito, muito cheio. Muito cheio. Aí nós decidimos vindo mais aqui, né? Mas esse parece bem legal também. Fica nos top 3, né? Eu vou pegar o valor também. Dos melhores clubes aqui de Caldas Novas. Demais. Fiz naquele ali, ó. É? Porque lá que eu vou... Vou aí. Qual que eu vou? Naquele jogador ou naquele outro? Não sei. Ah? Não sei. Vou naquele jogador ali, ó. Gente, ó. Aqui tem a parte das crianças. Olha que legal. Mas a gente vai pro outro acesso aqui. Que é bem melhor, né? Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Vem cá, filhos. Olha os meninos. O que você vai querer? Mariar. Tem lugar de estar quente. Não, eu não sei. Pessoal, as crianças vão naquele salvo água ali, ó. Eles estão lá na fila. Olha o Pedrinho aqui. Que coisa fofa. Pedro. Tenta, você fica aqui. Achei ali. Achei ali. Olha que legal. Não ficou no balde. E amanhã corre. Deixa ele pra trás. Tadinho. Foda. Vou pra cá. Ai, chato. Foi lá no topo agar. Olha o João. O João vai nesse agora. Eu não vi nada. É a Maria? É. Vem, Maria. Vem, Maria. Vem. Maria, vai. Vem, Maria. Vem, Maria. Vem, Maria. Maria, a mamãe tá aqui. Eu tô aqui. Vem, mamãe. Pode vir. Vem, Maria. Vem. Vem. Mamãe, pegou. Tive que tirar a blusinha do Pedro Mas é porque ele tava com muito frio Eu molhei naquele balde ali Caiu em cima da minha cabeça e da Eliette Eu tô morrendo de frio Aquela água tava gelada E aí nós tive que tirar Porque eu tô com frio Aí nós tiramos um pouquinho E agora ele tá criando coragem E aqui ó Né João? Maria Nada aí pro pessoal ver Você mergulhando Meu Deus do céu Ela é mergulhadora Né Maria? Nossa que mergulho Cadê a Uninha? Tá brincando Aonde? É a outra parte do Do parque O João quer ir nesse Taboaga Só que eu tô com muito medo Ele quer ir A piscina é rasinha Tá? Aí vamos ver Gente, aqui Vou ser sincero Muito fria As piscinas Muito fria Muito fria Lá no hotel Que a gente tá No apartamento É quentinha As piscinas lá O começo da outra vez Que eu fui Era Tá muito fria Muito fria Não dá Vamos ver se essa Tem bastante gente Né? Vamos ver Se é quentinha Vamos ver Tá vendo João? Olha lá Será que eu perdi Olha lá Gente, ó Aqui é o lugar Das crianças Tá vendo? Aí tem aquele Coiso que eu mostrei Pra vocês Olha que lindos E agora a gente vai Em outro lugar A gente vai pra lá Porque lá tem água quente Achei uma água quente Lá tá muito gostoso Mas vai pra lá Vamos lá Já até reservei Uma cadeira pra nós Gente, paramos E pegamos porçãozinha Ó Tem pastel Isso aqui é frango, né? É Ó o pedinho Tá gostoso, Pedro? Ó Passei Passei Porque aqui eu preciso Tudo bem Muito bom Desceu Desceu Não, viu? Desceu 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 Sem graça Você tem que ver lá Esse mal É muito alto Não Olha ali Laranja Olha ali João foi chupar Caldeco Ó, gente O Julio quer ir Viver um brincadeiro de futebol Maria Espera aqui Espera Chegamos aqui já A gente no hotel Acabei de fazer um outro Cafézinho pra nós Ó a cara de canseira De todo mundo Ó É Mas tá falando sobre praias Praias Mas foi lá Parece que não é só areia Ela tem muita condição Ela não é aquela areia Que limba Ela não grita O povo tá ali Na Nossa piscina Ali embaixo Mas foi em outro lugar, né? Mas depois amanhã Ela vai ficar aqui, ó Porque aqui é bem melhor A gente Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês A gente pagou caro Pra entrar, né? Tipo, as crianças não pagam Mas a gente pagou R$100 E tinha a piscina Que tava com gelo Não deu pra experimentar Só tinha uma quentinha Agora essa ali, ó Mas já ficou É tudo quentinho Maria tá aqui, menina Liguei aqui o ventilador Pra ela Tá bem fresquinho Pus aqui a cortina, ó Pra não pegar sol nela E ela tá aqui descansando Tadinho Então eu vou cansadinho Tirar esse sapatinho dela aqui Eu esqueci de tirar Pessoal, agora é mais de noite A gente vai sair Aí já estamos aqui prontos Ó Né, minha? Olha só como é que a Tini é Tico morrendo Olha a causa, gente Olha a causa Parabéns Contadinho, contadinho, contadinho Contadinho, contadinho Que não é espelhado Ai, ai, ai Vamos, Dadá Ele quer encostar na parede Tchau, vai tirar uma foto sua Ai, que lindeza É a mão da parede Pra ver e cair Pra ver os meninos Não enxou Vem cortar meu cabelo? Me sequestrar? Diga, vai! Olha, eu não te conheço Eu tava aqui adorando uma floresta Me esquece a torre Olhei, gostei, entei Beijo pra vocês Ah, minha sogra falou Não sei não Mas vamos ver Hoje, hoje, noite Hoje a gente vai nadar Amarra a sua câmera Também vai nadar Vai mandar fotos Nós também Quem foi? Tá feitando, voltando Ai, ai, ai Eu fiz um vídeo com a voz Tipo o Ilker Também De aniversário Eu preparei com muito carinho Pra ele Meu Deus, parabéns Parabéns, menino Feliz E meus parabéns Menino e seu aniversário Meus parabéns Parabéns, menino Feliz E meus parabéns 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 pra você, meu amigo Fim com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Gostou? 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 Hã? Dá fé? Fé Mamãe, dá fé Dá fé, filha? Morre, mãe Nossa, que delícia de água Gostosa a água, né? Bom, gente Cheguei Aqui no hotel Né? Esse aqui, gente É o hotel Que a gente tá Hospedado Tá? Gente Eu fiquei ontem No top 3 Né? Dos parques Aqui de Caldas Novas E uma opinião minha, tá? Ok Quem não concorda Ok Mas uma opinião minha Eu gostei muito mais Desse daqui Aqui, gente Já tem essa piscina gigante Que ela é quentíssima Quentíssima É uma delícia Lá onde que eu fui Tinha duas piscinas quentes Só que era bem pequenininha E aí você esbarrava nos outros Assim, toda hora Era bem chato Assim, sabe? E lá pra cima Ainda tem um parquinho Tem tobogã e tal Aqui é bem mais simples Só que é muito Muito legal também Eu aconselho vocês Se vocês ficarem hospedados Aqui num prédio da Ana Que é a minha seguidora Eu vou deixar o link pra vocês Aqui no Sempre Na bio Eu aconselho vocês Pelo menos um dia Que vocês tiverem que passar aqui É bem baratinho A entrada É 40 reais por pessoa Criança Criança até 6 anos Não paga Então é bem baratinho A entrada E é muito gostoso Aqui É bem tranquilo É bem família Eu fico bem mais tranquila Com as crianças aqui É ótimo aqui Eu tô amando 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 Ela tá vermelha Olha Vai Volou de porta Isso não foi ponta não Isso não foi ponta não né amor É assim ó Vai De novo Vai 1, 2, 3 e Vou de barriga agora Agora eu preciso da banha Não Ai meu Deus Você quer trocar a roupa mesmo? Por que? Você quer dormir? O que? Mãe Amor Mãe Mãe Eu preciso de um chão de comer Batão Não Eu pedi uma batata E depois do almoço A gente toma o que falei Tá? Amor Amor Eu tô Você tá vermelha Eu sei Tá com ele amor Tá muito Tá muito Cozado Ai mamãe Ai gente Deixa eu falar um negócio Eu não preciso de Aqui não Pega 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 Pesal Agora É mais tarde Como vocês podem ver Agora estamos aqui num parque Ó A gente tava dois pavinhos desse parque Acabamos de chegar Aqui nós fomos pro AP Tomamos café Desconçamos Bastante Pra a gente ter energia Pra gente de noite E a criança não para né Já os pais estavam mortos já Ficamos o dia inteiro na piscina Então eles queriam brincar no parquinho Ai falou Olha que legal, mãe! Que lindo! Que medo, João! O que é? Esse ali eu acho que não tem coragem, não? Eu tenho coragem também! Tem um que fica rodando, ó! Deu-me livre! Eu vou no miocão, só! E no... Carrossel! Você tem coragem de agir? Eu tenho! Eu tenho coragem, é bom, é bom! Eu gosto de todos! O João é radical! Olha aquele líquido, que legal! Olha a altura! Ai, deu a volta de novo! É duas vezes que dá, eu acho! É duas vezes que dá, eu acho! Ai, meu Deus do céu! Estou com a consideração mesmo do dia aqui! Do avião! Deu um negócio aqui, ó! Coisinha! Ah não, o avião é bem mais louco! Ah! É um avião, se ele estiver subindo o carro! Que acho que é bem mais louco, tá? Agora... Eu sei! Tem gente, ó! 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 Segura, barulhinha! Segura, barulhinha! Vem agora! Vem agora! A Maria vai aparecer aqui, olha a Maria! Oi! A Giana já deixou ela! A fotinha que nós tirou! Bom dia, gente! Bom dia! Ontem nós saímos do parquinho, foi comer McDonalds. E aí, Pedro! Porco! Crepe! Olha o que eu passo, gente! Na sua McDonalds, eu nem mostrei para vocês! Não gravei nem para o canal, nem para o Instagram! Só comemos! E fomos! E aí, eu estou ali fazendo um cafezinho agora, porque a gente está indo embora! Vou fazer um cafezinho aqui! Vou passar agora o café! A gente está indo embora já, gente! Fim de férias, né? Eu acho que semana que vem a gente vai ir para a praia também! Porque a gente vai lá entregar o carro que a gente sortiu! E aí, a gente vai ir para lá! A gente vai ter uma semana, a gente vai ir para a praia também! Pessoal, ó, estamos indo! Deixa eu desligar o ventilador... Tem que fechar a janela? Tem! E aí? Estamos indo, gente! Já deixamos as coisas todas organizadinhas aqui, né? Oxi! Oxi! Ah, a peiona cagou a peiona! Fechamos tudo organizado! Gente, ontem, né? A gente começou a gravar, né? Não é que esqueceu! Não dá aula para gravar! Mas foi no tapete do Aladinho! Gente do céu! A gente nunca tinha ido! Eu mesmo! A gente vai precisar nadar! A gente vai precisar nadar! A gente foi no miocão também, né? Foi! Aí ele é legal, né? É, foi na rua gigante! E tudo bem! Gente, tava peitinho e muito engraçado! Gente, o dia que eu tava com... Eu tava no brinquedo sozinha! Eu tava com uma moça! Eu não tava com a minha mãe! Eu não tava com o hotelete! Eu tava com ninguém! Eu só tava com ele! Aí a gente mandou assim! Não! Não precisa segurar! Não precisa, hein? Não precisa, amor! Se você tivesse entrado no ensaio... Gente, eu vou contar pra vocês como é que foi! Agora ele vai acabar! E cadê o colete? Tá lá na mochila! Eu e ele é tipo no tapete! E aí, gente, eu só ria! E tinha um minuto lá, Tati! Ele tava gritando tanto! Ele tava... E eu ria dele! Ele ria de tudo! E eu não aguentava! Eu só ria! Só ria, só ria! Gente, eu só queria ficar mais logo! E eu falei, gente! De tanto tempo! Eu falei, gente, eu vou mijar na roupa! Eu não aguento mais! Nosso deus! Eu segurava tão forte na mão da salina! Eu ficava até com medo de machucar ela! Mas a mão dela tava gelada! Gente! Quebrou! É muita adrenalina! Mas foi bom, foi? Foi! Foi muito bom! Oh, vou! Você vai? Vou! Você sonhou hoje? Sim! Ouça, acredito que eu fico com a sensação nas pernas! Nas pernas! Sabe quando as pernas com medo de pão? Aham! Mas sonhar até não sonhou, não! Não! Caiu a tampa do leite! Aí, ó, João Vim! Pega a patilhete! Gente, ó! Meu amor, aqui é almoçando! As crianças comendo também! Ele é de tapão dela! Pedico! O melhor lugar de comida! Porque, duas vezes que eu parei em lugar diferente, eu cheguei a mão! Bom, né? Sim! Caraguari! Caraguari! O marzinho é gostoso! Caraguari! Pegата isso! Chegamos aqui! Pessoal em casa! Vou finalizar esse vídeo com oчи, porque o vídeo deve tá gigantesco! Que eu acho que vou fazer um vídeo... Que isso! Né? Um vídeo só da viagem, então o vídeo deve tá enorme. Mas, ó, chegamos a casa limpinha. E agora eu vou despedir de vocês Espero que vocês gostem de passar essa viagem Com nós Deixem aí seu like, seu comentário Quero ter curtido Pra ver se vocês estão gostando dos vlogs E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau